Meu parceiro Jeca C10 Aqui quem tá falando é o DJ Paulinho Pilar E tô fechadão com Jeca C10 Tamo junto meu parceiro É nóis Fala minha galera, aqui quem falou com o Antônio Cristiano Santos Passando aqui pra mandar um forte abraço Ao nosso parceiro Jeca C10 Tamo junto e misturado meu amigo, forte abraço Foi a primeira vez que a gente fez amor no quarto de motel E foi sensacional, tu me levou ao feliz e botei os pés no céu Esse teu gemido no pé do meu ouvido tá me deixando louco Isso aqui é o paraíso, você tirando a roupa Meu Deus, que coisa louca, fazendo striptease Deixando água na boca Sentando, quicando, fazendo mil loucuras Eu já não tô aguentando Descendo, subindo É coisa de louco, seu gemido no meu ouvido Sentando, quicando, fazendo mil loucuras Eu já não tô aguentando Descendo, subindo É coisa de louco, seu gemido no meu ouvido Foi a primeira vez que a gente fez amor no quarto de motel E foi sensacional, tu me levou ao feliz e botei os pés no céu Esse teu gemido no pé do meu ouvido tá me deixando louco Isso aqui é o paraíso, você tirando a roupa Meu Deus, que coisa louca, fazendo striptease Deixando água na boca Sentando, quicando, fazendo mil loucuras Eu já não tô aguentando Descendo, subindo É coisa de louco, seu gemido no meu ouvido Sentando, quicando, fazendo mil loucuras Eu já não tô aguentando Descendo, subindo É coisa de louco, seu gemido no meu ouvido É coisa de louco, seu gemido no meu ouvido Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez Talvez Vai superar, mas vai passar o que eu passei Você faz chorar, até seu coração secar Você faz chorar, por lágrimas, você faz chorar Até seu coração secar, você faz chorar Lágrimas por lágrimas Lágrimas por lágrimas Chorei Chorei Lágrimas por lágrimas Você faz chorar, até seu coração secar Você faz chorar, você faz chorar Lágrimas por lágrimas Lágrimas por lágrimas Lágrimas por lágrimas Qual a dor Meio os povos e me desmixando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha me criticar A vida que eu tô ganhando Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Eu quero saudar Me causa esse suco Vai saindo pelos corpos E me desmixando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha me criticar A vida que eu tô ganhando Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você disse eu me beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia O amor da sua vida Se você abre Tô esquecido, será que tudo acabou? Tá tão difícil pra me aceitar o fim do nosso, os nossos momentos Sempre lembrarei que agora é a hora de recomeçar no posto E o mal que fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez suprir Não vá embora, não se arrepender Então, antes de mim Me entende, já é viva, lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me entende, já é viva, lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez suprir Não vá embora, não se arrepender Então, antes de mim Me entende, já é viva, lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me entende, já é viva, lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de mim Me entende, já é viva, lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha Hoje tem arrocha Já pode me ligar Já pode me ligar Vou convidar as novinhas Hoje o lixo vai pegar Quem for casado pode separar Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha estourar Cachaça pra todo lado Até o dia amanhecer Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha Estourar Cachaça pra todo lado Até o dia amanhecer Hoje é sexta-feira Dia de tomar uma Vou convidar meus amigos Desculpa porra nenhuma Hoje tem arrocha Já pode me ligar Vou convidar as novinhas Hoje o lixo vai pegar Quem for casado pode separar Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha estourar Cachaça pra todo lado Até o dia amanhecer Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha estourar Cachaça pra todo lado Até o dia amanhecer Quando tu ligar pra mim Só ligue pra nós beber Deixa o paredão ligado Nesse arrocha estourar Estourar o cachaça pra todo lado Até o dia amanhecer Através desse mundo vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada vem a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui comunicado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para eu ter me trocado Eu sair prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para eu ter me trocado Eu sair prejudicado Através desse mundo tem um comunicado Que quem eu chamava de amor Semana passada vem a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui comunicado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para eu ter me trocado Eu sair prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para eu ter me trocado Eu sair prejudicado Eu sair prejudicado Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todo e o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Me enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Que é todo e o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Que me leva à loucura 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 Não precisa E aí Meu Dollar Quando o seu olhar usou o meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um chaminho só pra te avisar Teria mesmo era me entregar Me entregar Quero todo o seu amor Quando eu vim com o homem Me entreguei com o homem Quero ser seu homem Quero ter você Até o amanhecer O clima que roubou Você era de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que roubou Foi cena de amor Quando o seu olhar usou o meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um chaminho só pra te avisar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero todo o seu amor Quando eu vim com o homem Me entreguei com o homem Quero ter você Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que roubou Foi cena de amor Foi cena de amor Amar Amar Tanha de amor Toa em quem doer No caso eu, vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me preguem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Dá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, entendo eu, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, entendo eu, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar o fundo desse poço que eu caí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, entendo eu, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim De saudade de cabeça erguida Mas já você vai precisar de mim Eu vou caí De saudade de cabeça erguida Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.